E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando da Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui num daily vlog simples Eu estou carregando a minha câmera, certo? Porque eu arrumei meu quarto Sim, eu arrumei meu quarto Estamos de férias, estamos de férias E eu queria comemorar um pouquinho aí com vocês Mostrando as mudanças que eu fiz aqui no quarto São duas mudanças bem simples E falando pra vocês como que vai funcionar o canal Neste incrível mês de dezembro e janeiro Que vocês senhores não estão tendo aulas Muitos não estão trabalhando Então eu quero trazer o melhor conteúdo para vocês esse mês E vamos começar então mostrando as mudanças no quarto Primeiro de tudo eu ganhei aqueles presentes na Comic Con Os buttons E eu coloquei todos eles aqui ao redor do quadro Com o tempo, com mais eventos Eu vou ver se eu consigo fechar o quadro Então estão aí os buttons Ele vai fechar o resto do quadro O quadro tá meio sujo, não reparem Eu acabei de passar produto nele pra dar uma limpada Mudança, que se eu passei errado Mas vocês já viram Só que vocês não vão ver nos vídeos Atrás da minha parede aqui eu coloquei O mapa que eu comprei quando eu tava lá na Nova Zelândia De Hobbiton E é uma lembrança legal Acho que ficou bacana Ah Patif, por que você não centralizou? Porque eu quero completar a parede Aqui tem uma falha na parede Um quadro que antes passava uma afiação da televisão E aí eu precisei colocar ele por cima E depois eu vou fechar a parede Com mais alguma coisa E aqui atrás Coloquei o mapa de Los Santos Em cima das máscaras Eu acho que talvez eu coloque as máscaras Ali em cima Naquela barra ali que ficou vazia Ou talvez eu compre pôsteres mais finos Ou sei lá né A minha decoração básica do quarto tá aqui atrás Vocês podem ver Então os bonequinhos, gibis E milhares de outras coisas Certo jovens? Pois é Eu estava ali assistindo um vídeo do meu brother Doc O Respostas do Caralho Que é um quadro que eu gosto pra cacete dele Eu vou deixar o link do Doc aí na descrição Se eu lembrar Talvez eu esqueça Aí o Doc eu vou pedir pra ele comentar Caso eu esquecer Aí ele comenta ali Ah Patif, valeu Aí todo mundo vai saber que você é você Entendeu? Enfim E é isso aí pessoal Então a obra ali na minha frente Tá ainda comendo solta Olha o barulho Olha o barulho Que eu tenho que gravar todo dia Se liga ó Punk né moleque Mas enfim Bom pessoal É por isso Só isso que eu queria falar pra vocês Dezembro vai ter muito Não, como assim? Tá maluco? Ainda não falei os planos de dezembro Eu comecei mostrando o quarto né Carai que lesado Então Lives Vão ter lives Eu espero que todos os dias Talvez não de final de semana Mas a minha meta é que todos os dias Tenham live de dezembro E janeiro todos os dias Até final de semana Tá? Onde vão ser essas lives? Eu vou sempre avisar no Twitter No Facebook Vou lançar um vídeo de aviso aqui Mas Ao que tudo indica Vai ser no Twitch.tv Barra Twitch.tv Barra Opatife Tá? Se eu tiver algum problema na conexão Alguma coisa do tipo Vai ser no Hitbox.tv Barra Opatife O importante é que vocês tenham a live Não importa a ferramenta Ambas são boas Ambas são iguais Mas Eu acho que eu vou voltar A transmitir por padrão No Twitch Eu gostei muito do Hitbox Mas pra quem não sabe A minha internet voltou ao normal Então eu consigo novamente Transmitir no Twitch Já tá tudo pronto lá Já tem 4 emoticons Enfim Eu gosto bastante do Twitch.tv Então ao que tudo indica As lives vão continuar Vão voltar a ser no Twitch.tv Barra Opatife Todos os links estão aí na descrição Pra vocês poderem acompanhar Durante essas férias aí Muitos gameplays Muitas jogatinas League of Legends Smite GTA Far Cry Assassin's Creed Forza Mano Muito jogo Vai ter muito jogo lá Nas lives Beleza? Porque eu quero realmente trazer bastante live Nessas férias Eu acho que É uma coisa que eu me divirto bastante fazendo Eu acho que eu também divirto vocês fazendo E é férias pra mim também, né jovens? Também quero me divertir com vocês Vídeo Normalmente no canal Todos os dias Se não me engano Das 10 da manhã Até as 10 da noite Não vai ter vídeo de madrugada Por razões óbvias Mas todos os dias Durante as férias aí Vão ter vídeos Mesmo no dia 25 Mesmo no dia 31 E mesmo no dia 3 de janeiro Que é aniversário De mademoiselle Mademoiselle Patife Madame Patife Beleza pessoal? Então vai ter live Hoje ainda vai ter lá Hoje ainda Fica de olho aqui no canal E no Twitter Vai ter live No twitch.tv Barra opatife Beleza pessoal? Tá liberado Você subscribe lá E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Eu espero que vocês estejam felizes Com o resultado Que estamos tendo aí no canal Com relação aos vídeos Com relação ao conteúdo Eu estou muito feliz Com o resultado Que eu estou tendo Por parte de vocês Que são as visualizações Os likes Então eu acho que a tendência É só melhorar Ah esse aqui Eu nunca mostrei pra vocês Esse aqui é o limãozinho Limãozinho É aquele limão que a Pepsi E a Chiribins Lavam um tempo atrás E ele foi meu companheiro De viagens Eu trabalhei uma época Como monitor de viagem E eu acho que eu vou espirrar Saúde Eu viajava um tempo Como monitor E ele me acompanhava Eu pendurava ele Na minha pochete Sim Eu tinha uma pochete Pra viajar E ele ia pra todo lugar Esse aqui conheceu a Bahia Conheceu o Rio de Janeiro Acho que fora do Brasil Ele nunca viajou Mas enfim Aqui pra dentro Ele já viajou bastante Pessoal É assim que vamos Terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Se inscrever no canal Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Mais um dele vlog Porque eu queria mostrar Então as mudanças do quarto E é isso aí Dezembro É tudo nosso Patifaria Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Até aqui Um abraço Do Patifia Até a próxima E valeu